Oi pessoal, eu estou voltando aqui para mostrar para vocês a orquídea que eu coloquei para hidratar, até coloquei um pezinho nela porque ela estava caindo, olha aqui gente como que a folha já ficou um pouco dura, está com umas rugas ainda, ainda está com rugas, mas já ficou mais durinha, olha para vocês verem, já ficou mais durinha, então eu resolvi que eu ainda vou deixar ela mais na água, que aqui tem um dia e meio que ela ficou na água. E essas orquídeas aqui gente, eu vou estar tirando todas, ó, todas essas aqui, já vou fazer tudo de uma vez, vou tirar todas e vou já colocar todas na água, a raiz na água para hidratar, essa aqui também, aqui ó, deixa eu mostrar mais de perto para vocês, está até com ruguinho aqui ó, ó, essa aqui também eu vou colocar, Essa aqui também, ó, essa aqui ó, não tem jeito não, está amarela, então ela já vai ser descartada, mas eu não vou cortar ela, vou deixar ela começar a escurecer e ela mesmo se descartar por si. Mas, e isso aqui eu já vou cortar, porque isso aqui, eu não sei se é podridão negra, então, como ela está com essa mancha aqui, que não parece queimar de sol, essa aqui eu vou tirar fora, vou até tirar de uma vez. Vou cortar aqui ó, bem pertinho, porque senão, se for contamina as outras orquídeas, ó, vou tirar bem lá na base, bem pertinho. Ó, e hoje o galões, aqui ó, tirei aqui ó, bem na base, se quiser passar uma base aqui, uma base ou uma canela, pode passar, para não dar fumo, você pode recortar mais. Aí gente, e essa aqui também, eu vou deixar descartar, tá? Mas todas eu vou colocar na água primeiro, tem mais aqui. O substrato, gente, apesar de eu ter deixado na chuva ontem, tá todo seco. Essa aqui também ó, ela tá desidratada. Só que essa aqui, por exemplo, já tá ficando amarela, então, ela vai secar, não vai ter jeito não. Mas primeiro eu vou fazer esse processo de colocar todas na água, tá? Aí eu vou tirar aqui, gente, e vou dar uma pausa, mas aqui, tá tudo seco, gente. Mesmo que eu deixei na chuva ontem, tá seco e estranho aqui, acaba estragando as orquídeas. O substrato dela tava bem seco, tá um pouco molhado aqui, só porque eu deixei na chuva. Então, acho que é por isso que elas estão desidratadas. E as outras não, as outras orquídeas que eu tô ali, eu vou fazer o replante dela. Mas eu vou colocar, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar nessa vasinha aqui de pôr pé. Então, eu vou só tirar todas e vou voltar pra mostrar pra vocês. Vou dar uma pausa aqui. Aqui, pessoal, já tirei tudo, de todas, ó. Tirei tudo, tá? E vou colocar aqui pra poder hidratar, tá certo? Depois eu dou uma lavada nela, mas não vou mostrar, não. Ó, depois também eu corto a aço dela, quando eu for replantar. Então, tá aqui, ó. Mas essa aqui, gente, deixa eu pegar minha tesoura aqui. Esse cake aqui, tá até quebrado essa raiz aqui. Mas eu vou tirar esse cake aqui e vou replantar ele. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que eu tiro. Porque eu já tirei um cake sem raiz e deu muito certo, né? Eu plantei um cake sem raiz. Quando eu replantar esse aqui, eu vou mostrar pra vocês o desenvolvimento do outro cake que tava sem raiz. E aqui, ó, eu vou cortar aqui na transversal. Isso aqui é a aço floral dessa orquídea aqui, ó. Que deu esse cake, tá? Pra vocês entenderem. Isso aqui tá quebrado aqui, mas não tem problema, não. Vou até tirar aqui. Não tem problema, não. E já que quebrou, vou deixar só essa outra raiz aqui. Aí eu vou aqui, ó. Vou cortar aqui embaixo, ó. Espero que dê pra vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui vai ser o que eu vou plantar. Então, eu vou deixar ela separada aqui e depois vou fazer um vídeo plantando ela, tá? E essas aqui eu vou pôr na água aqui, tá? E, inclusive, vou pôr essa aqui também pra ela terminar de hidratar, que ela ainda tá meio mole, né? Não tá totalmente duro. Vou pôr na água aqui e mostro pra vocês. Aqui, pessoal. Tá aqui. Tá até parecendo que elas tão com os bracinhos fora de uma piscina. Parece até que elas tão dentro de uma piscina. Aí, eu vou demorar a estar mostrando pra vocês essa, porque eu não vou estar aqui em casa um dia desse. Se eu vou ter que sair, já vou deixar uns outros vídeos gravados, né? Pra estar postando. Mas eu vou pedir a minha menina que vai ficar em casa, pra de vez em quando olhar se tá precisando de mais água. E pra colocar mais água. Mas a água só na raiz aqui, ó. Tanto é que eu coloquei esse ferrinho aqui, ó. Esse pauzinho aqui, pra poder as folhas delas não ficar dentro d'água, tá? Então, é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que elas hidrataram, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.